Passa o meu olho? Quarto lá! Que que é isso? Meu cabelo! Não! Seis, cortado! Lindo! Lindo! Galera, a gente tá muito bravo com a Arlequina, pra ser bem sincera. Ela fez a Alice chorar. Porque assim, na verdade, a Arlequina acha que a Alice tá muito estranha. E realmente, eu achei que ela tá um pouquinho... Mas eu acho que ela tá chateada, porque não encontrou os pais dela. Gente, eu não fiz de propósito. Então vai pedir desculpa? Eu peço. É que foi da Arlequina, realmente. Viu, se você adotou... Até o pudimzinho concordou. Se você adotou sete mini vilões, o que custa cuidar da Alice também, Arlequina? Ele é super fácil de cuidar, ele é super legal. Gente, desculpa, eu não queria ter feito isso. Eu acho que você sozinha tinha que pedir desculpa pra Alice. Eu também acho. Então, você fica aqui, com a Alice. Você também concordou comigo? Claro que sim. Eu acho que você tinha que levar um presente pra ela, bem gigante. Já sei, você vai fazer pipoca pra ela e que você quer adotar ela, pronto. Mas é só que de presente. Eu tô tão triste que eu nem consegui arrumar o cabelo. Ela vai adorar. Será que ela vai gostar? Não, né? Mas é bonitinha. Gente, eu tô tão triste que eu nem consegui arrumar o cabelo hoje. A gente tá percebendo mesmo. Você fica aqui, enquanto ela vai pedir desculpa pra Alice. Eu também, eu? Por que a mulher gata tá lá falando com ela? Fezinha, deixa eu te falar uma coisa. Ela se dá um conversão com ela. Fala. Aí. O que? Dá licença. Ainda não aconteceu aquela história. Ela falou que não gosta de chocolate. Pois é, a Liz sempre gostou muito de chocolate. Agora, simplesmente do nada, ela não gosta mais. Alguma coisa tá acontecendo. Tá. Vai lá, Lequina. Pede desculpa pra Alice. Vai lá com a mulher gato. Será que ela vai me perdoar? Eu acho que vai, Lequina. Eu acho que não, hein. Pede desculpa. Pede desculpa. Tá. Pede desculpa. E eu vou falar o que que era pra falar mesmo. Chocolate. E ela gosta... Não. Ela não gosta mais de chocolate. Miojo. E pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Oferecer miojo. E diz que ela gosta de chocolate ainda. Oi, amigas. Tudo bem? Oi, mamãe. Você vai me adotar? Vejam só se não é a traidora. Ah. Nossa. Tá bom. Eu vou te adotar. Então eu vou fazer um passeio de mamãe e filhinha. Não, não, Alice. É um passeio de mamãe, filhinha e melhor amiga. Gente, que estranho. Tá bom. Vamos. O que que você acha, Lequina, de um... Hair day. Hair day. Hair day. Hair day. Ah, dia do cabelo. Uhum. Uhum. Bom. O que você acha que a gente dá uma mudada assim? Ah. Vai ficar lindo. Bem. Ah, pra mudar um pouquinho esse rostinho assim de traidora. Traidora? Não. Gente, eu pedi desculpa. Ah, não pedi desculpa, gente. Sério. Lequina, você acha que pedir desculpa vai mudar alguma coisa? Agora a Alice já tá com os sentimentos feridos. Se fizeram as vases, tá tudo certo ou não? Vamos, gente. O que vocês estão levando pra não passar? Tá acontecendo? Meio dia. Erdem. O que? Eu já volto. Tá bom. Eu acho. Que estranho isso. E outra... A mulher gata tá estranha também. Eu não tenho. O que? Elas ignoraram, gente. O que será? Eu tô levando a Lequina pra longe. É uma emboscada, Fê. Não sei se é. Não, é a mulher gata Alice. Não é emboscada. Eu acho. A mulher gata não faria isso. Eu acho. Alguma coisa tá acontecendo. O que será que? Eu tenho uma coisinha pra mostrar pra você. Mas tá tão ruim assim o meu cabelo. Ah, essas pontas duplas aqui não tá rolando. É, tá caindo um pouco, mas... Então, a gente pode fazer assim, uma hidratação. Hum, legal. Uma chapinha pra alisar. Hum, é o dó de vermelho. Porque daí a gente hidrata, daí ela fica bem lisa, sabe? Aquele brilho assim. Hum, a gente lava. Hum, legal. Hum, hum. Porque parece que tá leitinho o seu cabelo, né? É. Mas olha, eu preciso que você feche os olhos. Pra ser surpresa. Pra ser surpresa. É, pra ser surpresa você vai ter que fechar o lado. Confia numa. Agora tá bom. É isso. Você quer fazer as outras? Fecha os olhos, Alequina. Fechar os olhos? Só uma pontinha. É. Fecha. Isso. Vai, Alice. Fecha os olhos. Só as pontinhas mesmo. Aham. Bom, tô confiando em vocês. Isso. Se você sentir puxar um pouquinho é porque tá bem dessecado, sabe? É. Então aí, pois é. Eu fiquei tão triste com o que eu fiz. Isso. Que daí eu acabei maligatando o meu cabelo hoje. Ah, entendi. Ah. E aí ele acabou ficando. Tá ficando bonito? Tá. Tá. Que que é legal? A gente olha os meus cabelos lindos. Ai, vocês estão. Você dá pra sentir que tá ficando lindo. Isso. Olha essa pontinha que já foi. Gente, eu tô me sentindo muito linda. Isso. Não, você vai ficar maravilhosa. Maravilhosa. Linda. Nossa, eu conheço o pudim que ele vai te amar. Sério? Ai, que legal. Ó, depois se vocês quiserem eu mostro o pudim de vocês também. Ah, com certeza. Você vai amar a sua franja. Uhum. Ó, agora eu vou cortar essa pontinha. Que bem que essa casa. Tá precisando. Que vergonha. Não sei. Que que eu vou ouvir deste. É, vamos cortar a franja agora, sabe? É, franja. Aham. Isso. Uma franjinha. Uma franjinha. Uma franjinha. Ai, que bom. Quer ver? Virem aqui pra mim. Então eu vou cortar desse lado. Vou cortar bem aqui embaixo, tá? Deve tá ficando lindo. Gente, eu tô me sentindo uma gata já. Cuidado com a gata, que eu nem estragava o cabelo da minha mamãe. Uhum. Com certeza. Ah, então tá bom. Gente. Hum. Acho que deu já, né, gente? Pode abrir o olho? Espera. Espera? Porque a gente não é profissional. Não demora um pouco. Gente, eu tô ficando com medo. Hum. A gente vai, a gente vai comprar sete miolhos. A gente vai cortar aqui, Alice? Ou um chocolate. Corta aqui, Alice. Com o peito. Aqui, ó. Aqui, Alice, corta aqui. Gente, posso abrir o olho? Não. Posso abrir o olho? Ah. Claro. Ah. Que que é, Alice? Meu cabelo. Não. 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 Olha aqui, ó. Meu cabelo. Olha. Ele tá cortando as pontas. É. Olha, Alice. Eu tô horrorosa. Olha, Alice. Vai cortar as pontas. Olha, Alice. Pra você ver como a gente tá cortando. Ah. Ah. Vezinho. Um chutezinho. Um chutezinho. Vocês cortaram o leão. Lindo. Cabelo. É um corpo horroroso. Olha, eu acho que vocês precisam dar pra arrumar. Não te corta as pontas. Eu tentei arrumar. Mas a gente deixa mais bonito. A gente corta do mesmo tamanho. Não. Não. Aqui, ó. Eu prometo que vai ser só esse aqui, tá? Só esse mesmo. É. Só pra deixar mais bonito. Pra não deixar mais elegante. Isso. Pra não ficar desligante. Muito bem. É. Chega. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente tem que... Ah, não ajudou nada. Eu continuo horrorosa. Olha, Alice. Se você pensar pelo lado bom. Estamos fazendo a peruca nova. Olha os tantos de cabelo meu. O que vocês jogaram? Creio. Não. Você vai fazer a peruca nova. Eu não quero mais. Não. Olha só. Eu tô parecendo um outro. Unicórnio. Gente, eu tô parecendo um unicórnio dos anos 50. Vamos mostrar pra vocês. Olha aqui. Um rodinhozinho. Eu acho que não vai me tear. Que? Você nem gosta de me. Não. Não. Não, não. Vamos lá!